Fala, amigos, quem fala é o Knight e bem-vindos a parte 4 de Pop Playtime, capítulo 3, mens. Eu falei aí pra vocês que até vídeo, até zerar o game, vai ter, mens. Agora, parte... parte 4, mas... No último episódio aí, no 3, a gente enfrentou a professora, que eu acho que foi a parada mais macabra possível que a gente já enfrentou aqui em Pop Playtime 3. Por enquanto, né, porque com certeza vai ter muito mais coisa e pior que isso ainda, que eu tenho certeza que vai acontecer coisa pior. E bora continuar. Se é novo no canal, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de turno geral e muito mais, se inscreve, ative o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve, se você debuga, entra aqui, tudo já tem vídeo. Já deixa o like no vídeo, que é muito importante, gente, pra ajudar o canal a ser recomendado. E, mano, vai ter Pop Playtime a semana inteira aqui, não perde, que vai ser um vídeo mais insano que o outro. Ok, bora. Oh. Ah, a gente tá saindo daquele domo que a gente entrou? Que da hora, velho. A gente vai ter que pegar a outra mão. Oh. Obviamente que eu vou ficar com a... Não, não dá pra usar a Spingard. Eu vou ter que usar a... Oxe, pra onde que eu vou? What? Ah, ela é do outro lado, lá. Nossa Senhora, eu pensei que ia quebrar a minha perna, mas não quebrou não, tá safe. Tem uma porta que não dá pra entrar. Tem uma parada de energia aqui. Provavelmente pra colocar a energia em algum lugar importante, velho. Não! Eu nem vi que tinha um buraco ali, mano. Eu simplesmente só fui e caí, mens. Olha, tá aqui, mano. Eu nem vi que tinha buraco ali. Nossa, começou desde o começo, velho. Bora. Deixa eu já pegar a outra mão aqui. Porque a gente vai usar mais ela do que a outra agora. Olha, tem uma fita aqui. Ainda bem que eu morri. É praticamente a fita do Cat. O que não seja fã desse lugar, não é? Não? Nunca gostei do Ananis. Quer dizer, não acha que essa mulegada merece uma luz do sol de verdade ao invés de céus pintados e luminárias? Inferno. Não podemos nem falar com essas crianças. Isso não é meio... Desculpa, estou. Desculpa. O lixo que eu conheço não é assim. Bom, eu estou tentando evitar ficar irritado o tempo todo. Minha esposa diz que eu sou um homem amável. Mas eu preciso controlar isso, meu amor. Então, eu faço isso por ela. Você está diferente, Rich. Sendo honesto, até demais. Mas sabe, eu sempre gostei disso em você. Ok. É, você é um dos poucos. Hum... Sabia, Rich. Com minha aposentadoria chegando, eles... estiveram me pressionando para escolher meu substituto. Eu estou pensando em... em dar esse papel para você. Caramba, velho. Ah, sério? Sério? Nada oficial ainda. Mas... Eu acho que tem um cara decente debaixo dessa carranca. Um homem honesto e trabalhador. Prove que é verdade e eu diria que suas chances são boas. Caramba, quem será que são esses dois, mano? Eu acho que praticamente eram funcionários que estavam trabalhando na fábrica e simplesmente eram funcionários que tinham alguma coisa a ver com a creche. Então eles entravam ou as pessoas de empresa alimentícia, tá ligado? Deixavam as paradas ali. E ele acabou vendo que as crianças não tomavam nem sol, cara. E ele ficou muito irritado com isso, tá ligado? Vamos. Que da hora, mano. Consertei esses dois aí e foi para o Beleléu, mano. Óbvio que foi para merda esses dois. Nossa, é uma parada de energia do lado da parada. Aqui, ó. Não seria tão fácil, velho. Não seria tão fácil. Ah, ia cair de novo, velho. Meu Deus, cara. Eu não estou vendo esse buraco no chão. O jogo está tão escuro que eu não estou vendo esse buraco no chão, men. Ok, bora. Tem uma porta ali também, ó. Nem sei se tem como ir ali, mas beleza. Caramba, velho. Que loucura, mano. Será que o Richie e esse outro cara, tipo assim, usaram eles de experimento ou alguma coisa assim? Provavelmente. Ah, tem um rio aqui embaixo. Que da hora, velho. Para cá agora. Vamos. Aqui era para ter alguma coisa para a gente usar para subir, mas não tem nada. Só dá para colocar energia aqui, ó. Dá um tiro aqui. Será que é para lá que a gente tem que ir? Não faz muito sentido, mano. Eu estou achando que a gente tem que subir para cá ou entrar nessa porta. Vamos ver. Nossa, a porta está trancada. Não também. Aqui não dá para subir. Aqui, ó. Tem um Grab Pack aqui no chão. Agora que eu vi. Troca de mão rápido. Uou! Mano, eu amo esse Grab Pack. Eu amo esse Grab Pack. A gente tem que ser rápido. Ai, meu Deus. Foi. Conseguimos, conseguimos. Estamos safe. Subimos, mano. Caramba, que da hora, velho. Que da hora, mens. Ok, outro puzzle. Nossa, esse puzzle aqui vai dar trabalho, mano. Olha o tamanho desse puzzle. Mano, o puzzle é gigantesco, mens. Deixa eu pensar o que dá para fazer aqui. Deixa eu usar a minha mão primeiro. Legal. Obviamente, a gente vai ter que puxar esse primeiro. É, provavelmente deve ser assim. Porque quando eu usar a mão aqui, ó. Nossa, a parada passou reta. Calma aí, eu acho que tem como subir aqui, ó. Nossa, tem... Mano, olha o tamanho desse puzzle, mens. Não! Mano, eu estou caindo muito, velho. Mano, se valesse ponto esse game na versão de cair, mano, eu já teria perdido tudo. Quando é que a gente começa daqui? Tá, eu acho que começa por aqui. Meu Deus. Calma. Meu Deus, que isso? Mano, que isso? Logou muito. Deve ser assim. Esse daqui vira. Certo. Agora a gente pula para cá. Esse daqui tem que ir para lá, né? Então a gente vai virar esse daqui... Para cá. Ok. E agora esse daqui... Boa. Agora acho que vai dar bom. Calma. Aqui. Nossa, a gente é muito ninja, velho. Que isso? Mano, a gente é muito ninja, velho. Que isso? O que a gente faz agora? O cara aqui travou, mano. Morri. Ok. Eu liberei ali, só que praticamente não mostrou o que acabou liberando, tá ligado? Com certeza deve ter liberado alguma coisa importante, eu acabei nem vendo. Provavelmente deve ser alguma coisa aqui, ó. Não, a energia está indo lá para baixo. Energia está vindo para cá, ó. É, de qualquer forma eu acho que a gente tem que vir para cá. Só que... Não está liberando, mano. Será que tem outro botão por aqui que eu acabei não vendo? Provavelmente deve ter outro botão por aqui que eu acabei não vendo. Deixa eu ver aqui, ó. Calma aí. Ah, entendi. Olha lá, o elevador estava ali, beleza. A gente vai ter que ir lá, calma. Ai, quase. Quase que eu viro pastelzito, mens. Puxa a alavancosa aqui. Ai, meu Deus, calma, 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 calma. Boa. Boa, já puxei a armota aqui porque eu preciso com a arma, mens. Eu não sei o que vai dar. Vamos lá, já estou armado, senhor. Agora eu quero ver o catnap me enfrentar, velho. Eu tenho uma pistola de chamas. Só bora. Que isso, velho. Eu atirei na bunda dele. Mano, ele está adorando o bichão, velho. Ele está adorando o bichão, velho. Sumiu! Que isso, mano? Não dá para chegar perto? Mano, ele sumiu, velho. Ele estava aqui fazendo uma reza para o bichão, mano. Olha isso, mano. Que estranho. Ele ficou de pé, mano. Então, nossa teoria, que ele consegue ficar de pé e modular os ossos dele, mudar de lugar os ossos, está confirmado, cara. Que da hora, mens. Que da hora, velho. Eu estou atirando nas coisas, porque eu quero ver, porque está muito escuro, mano. Salvou. Que da hora, velho. Praticamente apareceu ali o catnap. Adorando a estátua do bicho, mano. Será que é para cá? Eu nem sei se é para cá. É para cá mesmo. Hi, Dog Day! Mano, eu fiquei com medo, velho. Por isso que eu atirei. Oi, eu sou o Bobby Bearhug. Quer saber o quanto eu te amo? Quanto? Eu te amo mil milhões ou mais! Mil milhões! Por você, eu perco o juízo. Aí ficou estranho, senhora. Por você, eu perco. Faguei por aí por tanto tempo. Por favor, me leve com você dessa vez. Tadinha, velho. Você não vai me deixar, vai! Oi, eu sou o Bobby Bearhug. Quer saber o quanto eu te amo? Tadinha, velho. Ela está praticamente pedindo, pelo amor de Deus, para tirar ela daqui, tá ligado? Ó, a fita que a gente precisa agora é uma vermelha. Deve estar por aqui, mano. A gente precisa de uma fita vermelha agora. Deixa eu ver se está aqui onde o Dog Day estava. Não está. Ok. Não, é roxa, é roxa, é roxa. Vermelho eu acho que é por causa da luz, né? Se eu atirar no teto, dá para ver que é roxa. A gente precisa de uma fitola roxa, mens. Achem uma roxita aí, mano. Será que está para cá? Não, eu preciso achar essa fita, velho. Mano, deve estar lá na sala principal. Não ia estar em outro lugar, tá ligado? Deve estar por aqui, em algum lugar, mano. Aqui também não está. Aqui é praticamente uma cela, né? Aqui também não está. Aqui não está. Aqui não está. Cadê essa fita, mano? Aqui também não está. Ah, mano, eu queria a fita, velho. Porque a fita é muito importante, mesmo. Dá para a gente descobrir muita coisa. Aqui também não está. Porque o Dog Day, ele veio daqui, né? Aqui também não está. Mano, cadê essa fita, velho? Ó, já olhei em tudo aqui e não encontrei a fita, mano. Ô, eu estou muito cego, mano. A fita deve estar na minha frente também. Eu não estou enxergando. Mano, não é possível, velho. Se eu soubesse onde estava... Se eu tivesse visto a fita, mano... Se tivesse alguma fita aqui, eu já teria visto. Porque não é possível, eu já olhei em tudo. Vou ler uma fita. Não, aqui não está. Eu não sei onde está, velho. Bora. Aqui também não está. Aqui também não está. Pode estar aqui. Mano, eu quero muito essa fita, velho. Eu preciso saber o que vai falar na fita, mano. Não tem nada, tá vendo? Aqui, achei. Boa. Boa, boa. A fita é muito importante porque revela muita coisa. Então, tira aqui para ele não passar para cá. Theodore. Uou! Isso, mas ele está... Fora, por assim dizer. Então, eu vou ficar com você até acharem o substituto. Primeiramente, parabéns. Esse é oficialmente o seu quarto ano no seu novo corpo. E você fez um belo progresso, amigão. Me falaram que quando você e os outros Smiling Creators, sabe, o Dog Day, Big Pig, blá, 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 foram adicionados ao berçário, você não estava se dando muito bem com as outras crianças como todo mundo. Mas olha você agora, as crianças que amam, e essa fumaça vermelha, quer dizer, isso é fantástico, não é? A coisinha de voz dele ainda está quebrada? A vontade, a pirata está morrendo. É, o ninguém vai te salvar. Essa prisão é o seu lugar. Vamos te deixar passear para ver as crianças no berçário, mas seu luar é esse. E quanto a esse protótipo, o luar dele é o laboratório. Essa é a sua vida agora. Te acostume. Caramba, velho. Então o Theodore, tipo, quando foi feita essa fita, já existia ele há quatro anos. E praticamente a caixa de som dele, a caixa que faz ele falar e tudo mais, não estava funcionando. Então por isso que ele só emite esses sons meio bugados e bizarros. Você viu como a voz dele é bizarra, mano? É super assustadora. Então ele acredita, ele já falava para todo mundo que o experimento ia salvar todo mundo. E no caso, é a hora dos brinquedos, né? Ele acaba aparecendo e ele fala que é a hora dos brinquedos e tudo mais. Então, mano, ele acredita muito nisso. Por isso que ele adora o protótipo, velho. E o protótipo está lá, o protótipo está lá no laboratório, mens. E com certeza agora a gente vai atrás disso, mano. Ou a gente vai enfrentar o dog D. Alguma coisa assim vai acontecer agora, mens. Cara... Ai! Mano, deixa eu prestar muita atenção. Mano, deixa eu prestar muita atenção. Meu Deus! Mano, tem muitos Mally Cristers aqui, velho. Olha isso! Tem uma porta ali, eu queria ver, mano, o que é. Caramba, caramba! Não vai dar para ver, mano. Ah, não tem saída, velho. Ferrou. Deve ser para cá. Para cá. Deve ser aqui. Mano, eu estou com muito medo. Vocês não têm noção, velho. Ah, essa é a parte que a gente corre do Cat, né? Do trailer. Nossa, foi bem na cabeça, velho. O ruim é que a gente tem que acertar a bala, mano. Senão eles não voltam, ó. Você liga. A gente vai ter que ir por lá. Calma, eu vou ter que passar por... Calma. A gente vai ter que voltar. Que susto, velho. Calma, deixa eu carregar um pouco. Deixa eu carregar. Calma. Calma. Nossa, tem um aqui dentro, velho. Eu não vi. Caramba, mano. Que agoniante isso daqui, velho. Olha, eles pulam. Olha a situação deles, mano. Nossa, aqui não está funcionando direito. Por que não está funcionando, mano? Será que eu tenho que colocar alguma coisa aqui para funcionar, Mens? Não sei, mano. Deixa eu vir por cá. Calma. Que agonia, velho. Que agonia, velho. Deu certo, eu acho. Vamos. Eu acho que a gente vai... Eu acho que a gente vai ter que fazer a mesma coisa do outro lado. Está me dando agonia, porque tem muito bichinho, velho. E pior que eu preciso atirar para eles saírem de perto, tá ligado? Se não, eles não saem. Calma. 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 Pronto. Só tem um monte preso ali dentro. Vocês viram? Olha isso, mano. Tem muito. Está me lembrando muito o Akawagg isso daqui, velho. Muito. Vamos. Eu não sei se eu tenho que ir por aqui, mas eu estou indo. Beleza. Vai embora. Acho que eu tenho que chegar ali, ó. Vamos. Vamos. Não está funcionando, velho. Foi. Foi, 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 foi. 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 Eu acho que eu entendi. Nice, velho. E pula. Passamos, passamos, passamos. Primeiro eu vou para baixo. Caramba, velho. Chegamos em uma piscina, mano. Eu estou escutando um monte de Smiley Cristers andando, velho. Está me dando agonia isso. Calma. Deixa eu ver se tem alguma coisa nessas portas aqui primeiro. Não tem nada. Aqui não abre. Eu acho que aqui eles não vêm, Mens. Bora. Bora continuar. Eu acho que aqui eles não vêm. Me dá agonia, mano. Porque, tipo assim, lembra muito o Akawagg, tá ligado? E tem muito bicho pendurado. Eu estou achando que cada vez mais que a gente vai avançando, a gente vai chegando mais perto do Catnap. Nossa, a gente está na prisão agora. Acho que agora... Você é o anjo da pop. Venha nos salvar. Nada mais para salvar. Não aqui. Você está na casa do Catnap, anjo. Seu lar. Um milhão de pares de olhos estão sobre você agora. Que isso, velho? Esperando famintos. Não querem nada além de entrar sob a sua pele. Olha o Dog Day, mano. E demorar você pedaço por pedaço. Preencher o vazio que há dentro deles. Essa coisa. Catnap. O protótipo é seu Deus. E isso é o que ele faz aos hereges. Esses brinquedinhos seguem Catnap para evitar esse destino. Caramba, velho. Em troca, são alimentados. É. Nós tentamos lutar com ele. Mas o controle do protótipo... Eu sou o último dos Smiling Critters. Ah, todos morreram. Escute. Você precisa sair daqui. Você precisa viver. Você e Poppy podem consertar isso. Acabar com a loucura. O tormento. Tadinho, velho. Ah, não. Não, não. Me deixe. Por favor. Vai logo. Ah, não. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Eu nem sei para onde eu vou. Ah, isso daqui. Caramba, caramba. Dog day, dog day. Eu só queria te salvar, senhor. Eu só queria seu bem, senhor. Fica longe de mim. Fica longe, fica longe, fica longe. Ai. Ai, eu estou preso. Ai. Vai dar merda, 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 vai dar merda. Uhul. Caramba, velho. Morri. Ai, que agonia, mano. Caramba, velho. Ah, não acredito. Mano, que loucura, velho. Que da hora, mens. O dog day praticamente encheu de smiley christers dentro do corpo dele e ele acabou atacando a gente. Ele é o último smiley christers, mano. Fiquei triste por causa disso, cara. Porque eu não queria que ele fosse o último. Tadinho, velho. Ai. Que? Por que eu fui atacar do nada? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Que isso, mano. Eu não entendi por que eu fui atacado. Ele estava lá, tá ligado? Que loucura. Eu estou achando que o meu jogo bugou, mano. Caramba, velho. Agora vai dar bom porque a gente sabe pra onde que a gente vai. Vamos. Pra cá. Pra cá. Caramba, fica longe. Dog Day possuído. Ah, não era pra cá, mano. Era pro outro lado. Caramba, velho. Eu tinha ido certinho aquela vez, velho. Eu tinha ido certinho. Eu ia passar de primeira. Mas o Grab Pack bugou na minha mão. Eu não consegui correr mais. Caramba, mano. Que agonia que está dando esse jogo, velho. Que agonia que está dando esse jogo, mano. Bora. Agora vai dar bom. Mano, que agonia que está dando esse game, velho. Na moral, velho. Agora vai dar bom. Confia. Vamos lá. Abre aqui. Abre aqui. Caramba, velho. Olha isso, mano. Os bichos controlam o corpo dele, tá ligado? É bizarro, hein. Vamos. Vamos. Deixa eu ver certo pra onde que a gente vai correr. Pra cá. Pra cá. Só vamos, só vamos. Meu, eu travei. Já troquei de Grab Pack. Vamos, 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 vamos. Morreu. Caramba, velho. Caramba, velho. Então, o Catnap, ele controla todos os personagens. Nossa teoria de controlar todos os personagens estava certa. Da professora estava certa. Caramba, e do Nightmare Hug também, mano. Que loucura, velho. Dog Day diz... Pega! Vai, vai! O mais rápido que puder. As falas dele. Por que você está aí em pé? Você não podia estar aqui. Você não pode ficar. Que isso? Salvando. Que da hora, mens. Não sei, senhora. Eu acho que eu tô sem minha perna. Eu fico feliz que esteja bem. Eu não quero perder mais amigos pra esse lugar. Ei, você viu um santuário? Que santuário? Catnap fez para o protótipo. Ah, eu vi. Veja bem, antes do Catnap se tornar Catnap, eu acho que teve algum acidente sério. Ele quase morreu, mas eles dizem que o protótipo salvou a vida dele, abrindo mão da própria liberdade no processo. Aos olhos do Catnap, o protótipo é um super-herói e salvou esse lugar. Caramba, mano. O Catnap o trata como um deus, matando todos que se opõem a ele. Nós, inclusos, se não tivermos cuidado. Esse santuário, ele te assustou? Pra caramba, senhora. Se achou aquilo aterrorizante, espera só até ver o verdadeiro. De toda forma... É pior ainda. ... perto do final. Eu te vi em uma chave nova. Você vai até o escritório do conselheiro dessa vez. Não é ideal, mas deve ter força o bastante. Se você conseguir ativar esse gerador e pulgar, vamos ter conseguido. E mantém os olhos abertos para o Catnap. Cada sombra e cada luz piscando é um esconderijo. Ele sempre observa a presa primeiro. Ele vai tirar de você tudo que possa te defender. E quando você estiver mais vulnerável, ele te mata. Que loucura, velho. Ele é como se fosse um tigre, tá ligado? Que loucura. Então, praticamente, o Experimento 1006 acabou salvando o Theodore antes dele se tornar praticamente o Catnap, tá ligado? Então, com isso, ele acabou tratando o Catnap como se fosse um deus e um amigo de verdade. Porque o Theodore estava morrendo e o Experimento 1006 acabou salvando ele. Eu tô com... Mano, eu tô muito com a cabeça, sim. Eu tô achando que o Experimento 1006 é o Sir Ludwig, mano. Eu tenho quase certeza disso, cara. Eu tenho quase certeza que o Sir Ludwig é o Experimento 1006. Então, pessoal, esse é o quarto vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente o próximo vídeo que deve ter saído já. Então, se você terminou esse vídeo, corre pro outro. É a parte final. Vamos ver o que vai dar, porque provavelmente agora a gente vai enfrentar o Catnap. E é isso. Nos vemos daqui a pouco com um vídeo novo. Vai lá no vídeo aí. Não esquece. Já deve ter postado. Entra no canal e assiste o último. Então é isso. Obrigado por tudo. Se é novo por aqui. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. E aí E aí